Música João Mendoza, seu apoio para o Presidente da República. João Mendoza, de dano e problema com condição física, também tem um acidente e tem um rio. João Mendoza, no lugar pescador, deve ter uma atividade de pesca, mas durante o financiamento de São Paulo, João Labele-Halo a atividade de pesca, a caracatura ativa a atividade de pesca, mas pela equipe financeira, atua seus equipamentos irá. Hoje, né, halo João, e o Presidente da República José Ramonjorta, e a arredores de GMN TV, onde entrega a proposta base de Estado, a fã Presidente da República participa e reprograma a grande entrevista. Apoia, né, João Husso base de Estado, mas a caracatura a Moris Fali, ninha atividade de pesca, nebe antes, né, ninha halau, hodi belehetan rendimento roma. João explica, mas que o condição saudela permite, ninha se organiza jovensira, nebe hamuto konia, atu halau atividade de pesca. Falou, né, mese que ninha, como hamuto konia, rilalastu jida, tim, né, né, como, pesca, nantone, primeiro guberno, doutor marina, tembun, né, senhora está neslau, mese que a parte de atividade, a parte de atividade, tembun, né, tembun, né, quando estraga flora da fauna, estraga agorúi, no parte, sirafo, atu promete, atu be, mô, diniça fara, unibé, kikiatane, ahu, nato tradicional, atu bafalibé, teta, babalimu, mordeno, ima, sirafo, rurirompo, rurirompo, e que, sirafo, mordeno, mordeno, talifomis, me, sirafo, me, ro, 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 ne, ho, treine, se, refute a arte, se, de, aturu, nu, papa, sirafo, se, fufu, albago, nem, ma, o, lago, onsanlu, guira, quase, la, com, a, am, triurising, agorrieron, e, ma, tamo, 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 be, primeiro guberno, se, senhor, be, ma, mo, xanana, in, tem, mo, a, a, surat, pan, parlemento, at, po, li, on, c, de, la, ve, peste, si, mese, pescada, 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 4 de, de, 2004, b. pascada, durante 18 anos, bascada, pescada, pescada, yama, ha, le, 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 piste, pescada, 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 Mas que não é João Mendoza e Esperança Bote, se festaram se for respostas com a preocupação de CRNB durante o dia de dia, a fim de entrega a proposta para o Sefe Estado, João Mendoza, Filabana Residencia, Tula Hussi Transporte, GMN TV. Aderito Simenez, bem-vindo a Simenez, GMN.